... ... ... ... ... ... ... ... Essa é a torta, que é cruzada. Essa é a torta, que é cruzada. Vou mostrar uma imagem aqui. Você pode guardar como a torta. Essa é a torta. Essa é a torta. Você pode se substituir em posições. Não se esqueça de não chegar mais rápido. A maison Tô luta Vê-lhe Sacra zí Plate 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 Côte sa a aussi machine Na liste passe-la Allez Tôte sa a aussi Esse aqui é tudo, Toyota, tudo especial, quase quase plate Ok, meni Meni, isso é Toyota Meni, como eu quero enregistrar Como eu quero ver O nível Toyota Permet-tu guardi, como eu sei Permet-tu guardi Eu vou na pila machine, que tem dan tu Bis, e o bakapã, tudo bole Tudo bole Ok, aí Toyota Avez-o foi O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é?